Olá amigos, mais uma vez quero estar dividindo, compartilhando com vocês um pouquinho a Palavra de Deus e hoje nós vamos de profecia, vamos estar meditando em alguns versículos do livro do profeta Ezequiel uma mensagem poderosa e gloriosa, tenho certeza que você já ouviu e você realmente vai perceber o quanto essa Palavra fala com a gente, o quanto a Palavra de Deus toca em nossos corações portanto fique até o final deste vídeo e ouça com atenção, porque tenho certeza que Deus através da sua Palavra vai falar contigo mas antes de ler os versículos, deixe aí a sua inscrição nesta plataforma, deixe também o seu like e não esqueça de ativar o sininho e assim você estará recebendo todas as novidades aqui postadas vamos para o capítulo 37, apenas alguns versículos a partir do versículo 9 que diz assim Então ele me disse Profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles E viveram E se puseram em pé Um exército sobre modo Numeroso Até aqui, queridos Bom, quando a gente medita Nestes versículos, a gente nota que A gente nota dentro desses versículos Que existia uma Nação, que existia Um povo Que estava morto E o estado em que Apresenta Estas pessoas Era um estado De Imobilidade Era um estado de Pessoas Que não tinha mais forças Não tinha mais ânimo Não tinha mais desejo Para continuar Vivendo E aqui a gente percebe que Quando Deus usa o profeta Ezequiel Desde o versículo 1 A gente vai perceber que Deus levanta esse profeta E leva ele Para um vale de ossos Secos Mas o que Deus queria mostrar Para o profeta Levando a ele realmente Em um cemitério Em um vale de ossos Secos Na verdade O grau superlativo Mostra que não estava Só seco Estava sequíssimos Deixando claro Que não teria Possibilidade Nenhuma de vida Mas eu pergunto Será que realmente Há algo impossível Para Deus? Mas por que isso? Por que esta mensagem Assim Tão calamitosa Tão triste Levando um profeta A estar andando No meio de um vale De ossos Sequíssimos Deus estava realmente Tentando mostrar Aí para a nação De Judá Israel Quando eles estavam No cativeiro babilônico Mostrando que A situação deles Estavam totalmente Destruída Distante de Deus Perdida de Deus Mas que havia ainda Uma esperança De que Deus havia prometido Que após 70 anos Deus traria de volta A terra de Israel Para que eles pudessem Realmente voltar A ter comunhão com Deus Para que eles voltassem A congregar novamente Na reconstrução Dos tempos Dos muros E assim Eles poderiam novamente Adorar ao Senhor É isso que O capítulo 37 Mostra Que aquele vale De ossos Sequíssimos Representava A nação Israel e Judá Presos ali Sobre o domínio Do rei Nabucodonosul E eles estavam Totalmente Distanciados Da presença De Deus Devido Aos seus pecados Devido realmente A idolatria Porque eles estavam Distantes de Deus Teriam virado As costas para Deus E Deus realmente Para mostrar Que Ele é quem domina Ele é quem controla Ele é quem faz Todas as coisas Foi necessário Que eles passassem Por essa situação difícil Foi necessário Que eles passassem Por esse cativeiro Viesse realmente A sofrer um pouco Para que eles Pudessem perceber Que o Deus A quem eles serviam Outrora Que estava dando A eles A proteção A bênção Estava dando realmente O alimento O suporte E eles realmente Tinham esquecido disso Tinha sido Deus Que tinha realmente Tirado eles Da terra do Egito Do jugo Da escravidão Tinha dado a eles O maná para comer Mas eles realmente Tinha esquecido disso Então foi necessário Que a nação de Israel Passasse por esse período De sofrimento Ali Sobre o domínio Sobre o comando De Nabucodonosor Mas Deus novamente Os traria de volta Deus realmente Não teria o abandonado Estava pelo menos Passando por um processo De transformação Período ali De vamos colocar assim É O período de Transformação interna Eles estavam passando Por um processo De restauração Para que eles reconhecessem Quem era Deus E assim Deus usando o profeta Mostrando Dentro desta mensagem Que ele dentro Daquele vale de ossos secos Ele poderia profetizar Aqueles ossos E ele realmente Poderia Dar vida A aqueles ossos E quando ele Começa a profetizar Diz a palavra de Deus Que aqueles ossos Estavam Tudo amontoado ali E no momento Em que ele profetiza Dizendo Ó ossos secos Ouvi a palavra do Senhor E quando ele Começa a profetizar Diz a palavra do Senhor Que aqueles ossos Começam a se bater Osso contra osso E começam a se juntar Cada parte Na sua parte Mostrando a reconstituição Daqueles ossos Formando um corpo E eles ali Começaram realmente A ter realmente Nervos A ter carne E a ter pele Depois que ele percebe Que aquele corpo Totalmente agora Formado Ainda faltava o Espírito Para que ele pudesse Para que eles pudessem Novamente a ter vida Porque estava faltando O Espírito de vida Naqueles corpos O Espírito de Deus A presença de Deus Para que eles voltassem Novamente A ter a oportunidade De marchar Para a terra de Israel E voltar a servir ao Senhor Com temor e tremor E quando novamente Nós lemos aqui Deus novamente Usando o profeta Ezequiel Para que ele pudesse Profetizar mais uma vez E assoprasse neles O Espírito Para que Deus pudesse Assoprar neles o Espírito E eles voltassem A ter vida E foi isso que aconteceu Novamente Pela segunda vez O profeta Ezequiel Profetiza Aquele Aquele exército Ali já vivo Mas sem vida E o Espírito de Deus Volta a penetrar Naqueles corpos E eles passam A ter vida E eles começam Realmente a viver E o versículo 11 Diz que aquela nação Aqueles vales de ossos secos Representavam a nação de Israel Que estava destruída Distanciada Estava realmente Como Corpos dentro do sepulcro E Deus novamente Dá a eles a vida Queridos Isso a gente aprende Que Deus faz assim também conosco Tanto eu Quanto você Vivíamos como Vale de ossos secos Distante de Deus Sem vida Sem força Mas Deus Envia a nós O Espírito De Deus Através do Seu Filho Envia o Seu próprio Filho De Deus Para morrer No meu lugar No seu lugar Nos dando mais uma oportunidade De ter vida Para que pudesse novamente Ater uma esperança De voltar para Deus Porque Se a gente notar Nós vivíamos Adão e Eva Foi tida a oportunidade De viver Eternamente no paraíso Mas devido ao pecado Devido realmente A desobediência de Deus O pecado passou A toda a nação E o pecado Consequência do pecado Veio a morte Como diz Romano 6.23 Todos pecaram E afastados Estavam da glória De Deus Foi por isso Que Deus Mandou o Seu Filho Para nos dar Uma oportunidade De assoprar Em nossas vidas O Espírito Santo De Deus Para que pudéssemos Ater uma oportunidade De um dia Voltarmos Para as mansões celestiais Porque esta é a palavra De Deus Para nós Mostrando assim Como a nação de Israel Estava distante de Deus Perdidos E sem esperança Deus novamente Torna a dar esperança Para eles Assim como nós A esperança nossa É Jesus Saiba disso Talvez você já tenha Crido e aceitado Mas esteja distante do Senhor Você que está me ouvindo agora Volte para Ele Não endureçais o seu coração Quando ouvires a palavra do Senhor Não olhe realmente Para as dificuldades Porque as lutas Podem ser grandes Mas a vitória é certa Em Cristo Jesus Esta é a palavra de hoje Que Deus te abençoe E nos abençoe mais e mais Em nome de Cristo Um grande abraço